Conheçam o ser mais chato do universo, o poderoso Tror. Ah, estes acabaram de chegar à praia. A praia está boa, senhor Raimundo Flores do Campo. Não enchem fedelho, cabeçuda e porquinho. Eu não sou porquinho. Está mais pra porquinha. Sim, eu sei dessa história de disfarça. Até ele sabe disso. Puta que pariu. Sabe, estou curioso para saber como encontraram meu quarto secreto. Você fica ridículo com esse vestido e peruca. Eu fico muito melhor com isso. Epa, quer dizer, espere aí. Se essa cabeçuda está aqui, quer dizer que a vadia da irmã dela também está. Sim, a Rose está também. Puta merda. É só ela aparecer para as coisas erradas acontecerem. Tipo, aquele casal de palhaços aparecer na sua casa. Como é? Você deu a chave da casa do Ronaldo Mac Pateta àqueles cinzentos? Bem, ela raramente vinha aqui. Achei que era o certo a fazer. Mas ele veio esse ano. E ainda trouxe a sua namorada. Podemos ser processados por um palhaço. Tem como isso piorar? Acho que temos problemas bem maiores. Do tamanho de Zilas. Garota de cabelo vermelho dizer que cenoura há lugar caverna de graça. Minha filha e os amigos estranhos dela. Acho que seu pai falou um palavrão. Disse algo esquisito que nunca ouvimos falar. Falava de escambal sei lá o que essa merda for. Mas como vocês são ignorantes. Escambalho frotável é um país que a fica a leste aqui. Papai disse que nossa família é descendente de nobres de lá. Temos sangue azul. Pelo que sei, meu sangue é vermelho normal. Você é uma vergonha para nossa nobre descendência. Que poderia esperar de alguém que vivia no lixo? Eu não gosto quando o papai faz comentários maldosos sobre os trollônios. São nossos maiores inimigos. Os trollônios são repulsivos, ignorantes, vulgares, imorais e claramente desconhecem higiene. E esse troll é só a prova do que estou falando. Esse troll pode ser meio narcisista, mas sei que lá no fundo é uma pessoa. Não concordam comigo? Acredite. Estamos fazendo um esforço para acreditar no que diz mas é difícil.